E aí, DJ GuidaZio, vagabundo da favela Ah, o negue come várias dela e não dá com ela E aí, DJ GuidaZio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Tô dando tchau pra minha ex, tchau, tchau, tchau E aí, você sabe quem é? Tô dando tchau pra minha ex, tchau, tchau, tchau A minha atual tá fazendo o que ela não fez Tô dando tchau pra minha ex, tchau, tchau, tchau E se foda que se dane, por você não sinto nada Toca atual e várias chucas aqui em casa Toca atual e várias chucas aqui em casa Toca atual e várias chucas aqui em casa O GuidaZio, o DJ da putaria Vai comer teu bucetão, vai te arregaçar novinha Se joga na putaria, vem da xereca, cuspinha Nosso bonde é boladão, vai comer tua xerequinha Se joga na putaria, vai se joga, vai novinha Vou comer teu bucetão Vou comer teu bucetão Vou comer teu bucetão Vagabundo da favela Ah, o negue come várias dela e não da goela E aí, DJ GuidaZio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Tô dando tchau pra minha ex, tchau, 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 tchau Tô dando tchau pra minha ex, tchau, 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 tchau A minha atual tá fazendo o que ela não fez Tô dando tchau pra minha ex, tchau, 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 tchau E se foda que se dane, por você não sinto nada Tô com a atual e várias chucas aqui em casa Tô com a atual e várias chucas aqui em casa Tô com a atual e várias chucas aqui em casa O GuidaZio, o DJ da putaria Vai comer teu bucetão Vai te arregaçar novinha Se joga na putaria Vem da xereca, cuspinha Nosso bonde é boladão Vai comer tua xerequinha Se joga na putaria Vai se joga, vai novinha Vou comer teu bucetão Vou comer teu bucetão Vou comer teu bucetão Vou comer teu bucetão E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?